Primeiro imediato surge como sendo o segundo em comando e com isso ele pode comandar todos os outros tripulantes de um navio ele pode ser tão forte quanto o próprio capitão e recentemente uma imagem oficial foi lançada colocando o que parece ser a resposta definitiva de quem é o segundo em comando dentre as tripulações mais poderosas de One Piece Zoro finalmente foi confirmado como primeiro imediato será? Eu tenho a resposta para isso quer saber mais desses segredos? Então se liga eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem será que confirmaram os primeiros imediatos das grandes tripulações de One Piece uma imagem oficial desenhada pelo próprio Itiro Oda onde os outros se encaixam? Esse vídeo é bem legal porque traz a resposta sobre a grande diversidade que existe nas tripulações do mundo de One Piece então assiste até o final e você vai descobrir aonde os outros se encaixam Primeiro imediato? Será? Se você é novo no canal e quer entrar para a pior geração então aproveita para se inscrever em escritão que é Mangalático dispara o like e agora com vocês a resposta definitiva de quem é o primeiro imediato Um primeiro imediato é um oficial superior a bordo de um navio depois do capitão eles podem preencher uma série de funções desde verificar o estoque até ter certeza que todos os outros tripulantes estão fazendo o seu trabalho no navio deixando o seu capitão com tarefas mais importantes eles respondem apenas ao capitão do navio quando você olha para esses personagens é difícil imaginar algum deles fazendo isso o Zoro mesmo só olha os estoques para pegar saque e beber em One Piece tem algo muito legal chamado diversidade nesse campo das tripulações piratas existem alguns casos em que tripulações maiores usam outros sistemas de gerenciamento e não necessariamente possuam um primeiro imediato como o posto de comandante de divisão de Edward Newgate o Barba Branca que também era usado por Don Krieg temos os piratas Don Quixote que possuíam os seus quatro melhores executivos os piratas da Big Mom e os piratas das feras que adotam o sistema de comandantes que detém o mesmo poder e classificação apenas abaixo do seu capitão na hierarquia de toda a tripulação agindo conjuntamente como o segundo em comando os piratas da Big Mom tem os comandantes doces enquanto os piratas das feras os grandes astros principais ou as calamidades Barba Negra se autodenominou Almirante de Frota e ao invés de comandantes cada um dos seus piratas foram nomeados como os Capitães Titânicos Ok, então o que essa imagem quer realmente dizer? Que eles são os segundos mais fortes dentro de cada tripulação e não os primeiros imediatos são os grupos dos mais influentes depois do Capitão da tripulação de Roger, os Yonkos, revolucionários e os três supernovas mais proeminentes e eu vou explicar para vocês cada um deles podemos começar falando de Marco ele é o primeiro imediato do Barba Branca ou era? não, Marco não era nem mesmo o segundo em comando Oda afirmou que todos os comandantes da tripulação do Barba Branca tinham exatamente a mesma patente independente do seu número se Barba Branca teve um imediato alguma vez na sua vida foi em sua juventude quando ele encalhou no país de Wani podemos ver que o ITB se destaca bem mais porque parecia ser a mais próxima disso por dar ordem a todos os outros e o que eles deviam fazer Marco, braço direito com toda certeza Sabo é interessante, ele é o primeiro imediato? também não os Revos nem piratas são em Atum muito mais em terra do que no mar Sabo é o chefe de gabinete do exército revolucionário conhecido como o número 2 de toda a organização sendo este o ranking diretamente abaixo de Monkey D. Dragon temos então Katakuri, o que é bem curioso ele é o primeiro imediato? não, todos os comandantes doce também agem com a mesma patente hierarca mas é inegável que Katakuri é o mais poderoso dentre eles inclusive foi dito no arco que Katakuri era o número 2 e isso diz basicamente sobre sua força um braço direito para executar coisas que se aproximem muito de Big Mom Katakuri é 100% mais forte desses piratas e é legal que Perospero tem um impacto maior na parte organizacional dos piratas da Big Mom Perospero é mais velho, ele foi para o ano e Katakuri não foi e temos essa conversa sobre ele assumir como um capitão caso Big Mom viesse a morrer percebam como as coisas se separam um pouco Katakuri é sem dúvidas o segundo da tripulação mas é um general superior enquanto Perospero é o primeiro ministro então essa tripulação não é uma cadeia de comando linear temos Beppo, o que é bastante surpreendente em ter ele como o segundo mais forte dos piratas do coração isto se deve muito possivelmente por sua forma Sulong de qualquer forma eu mesmo esperava que o segundo mais forte da tripulação do lau fosse o Jean Bart que era um antigo capitão e aqui entramos em um ponto legal Shiryu da Chuva como o segundo mais poderoso e em comando dos piratas do Barba Negra Shiryu é o capitão da segunda frota não o primeiro como o Marco Jesus Birdes ocupa o cargo de primeiro capitão titânico eu realmente creio que o sistema do Barba Negra soe mais como a de comandantes onde não tem um cargo superior entre os números falando sobre poderes Shiryu e Birdes creio que nenhum fã nunca duvidou que Shiryu da Chuva estava acima de todos os outros Birdes perder facilmente para Sabo e Inverzosa provavelmente foi uma grande dica também se Barba Negra for o chefe final você pensa que seu número 2 tem que ter pelo menos uma reputação equivalente a dele mesmo assim eu vejo subestimarem bastante diz os Birdes por essa luta em Inverzosa mas Birdes foi bastante alardeado no seu cartão Vivre Card como alguém poderoso descrito como tendo o poder necessário para ser o capitão da primeira frota do Barba Negra e sendo respeitado por todos os outros ele carece apenas de uma kumanomi poderosa caso que não é nada que um pequeno roubo de frutas de algum usuário forte não possa mudar aí nesse ranking já King como o segundo mais poderoso e também o segundo em comando é indiscutível ele chama Kaido de Kaido-san como se fosse um igual isso não gera tanta confusão como o caso de Katakuri e Perospero vale lembrar que King, Jack e Queen tem a mesma autoridade e são os três próximos a Kaido King aqui realmente entraria como sendo o segundo mais forte o campeão definitivo dos Piratas das Feras Killer dos Piratas Kid creio que ninguém nunca duvidou dele ser o segundo no comando e também o mais forte após Capitão Kid visto que a maioria dos fãs nem mesmo deve se lembrar dos nomes dos outros tripulantes do navio Victoria Punk ele também fez jus às suas lutas principalmente em seu duelo contra Zoro e claro com Kaido não existe nomeação oficial para o cargo de Killer mas para ser sincero esse sim eu consideraria como sendo um primeiro imediato claro falando em primeiro imediato quem afinal ocupa esse cargo em ambícios únicos? primeiros imediatos confirmados na obra que aparecem nessa imagem são Ben Beckman e Ray Lee o Rei das Trevas exatamente Ray primeiro imediato dos Piratas Roger e Beckman primeiro imediato dos Piratas Ruivo temos então o segundo em comando e o segundo mais forte depois dos seus Capitães e temos o Zoro o que diabos é o Zoro na tripulação dos Chapéus de Palio? como nomear o Zoro? ele é um primeiro imediato? ele é um vice-capitão? o que essa imagem representa para confirmar algo sobre Roro no Azoro? Luffy tecnicamente não tem um primeiro imediato e podemos presumir que um imediato ou um vice-capitão era sempre a primeira pessoa que entrasse na tripulação por definição mas ei, Shiryu da Chuva está aí para provar que não é assim que funciona Luffy nunca nomeou abertamente um primeiro imediato como ele nomeou todas as outras posições e funções dentro da sua tripulação então tecnicamente esse cargo não existe nos Chapéus de Palio pois a dinâmica entre todos os membros cria uma única peça, entenderam? o Zoro mesmo se nomeou como vice-capitão Nami toma as decisões a bordo Frank orienta sobre o manuseio do navio e assim por diante os primeiros imediatos estão encarregados da tripulação na ausência do capitão Luffy sempre está ausente, convenhamos mesmo estando ali no navio porque ele só causa problemas no entanto, o Zoro tem de longe o caso mais forte para ser considerado o primeiro imediato ou um vice-capitão e eu creio que não é errado nomear ele assim mesmo não sendo dito oficialmente ou esse cargo não existindo ele é o número 2 em força e vai ocupar esse cargo mesmo tendo a mesma força de decisão que todos os seus companheiros os primeiros imediatos geralmente são responsáveis pela segurança e proteção da tripulação do navio e o Zoro provou em mais de uma ocasião que leva isso bastante a sério quando levou os golpes de Luffy lá de Kuma ou lutando contra os Baroque Workers enquanto todos os outros estavam dormindo fora as diversas citações como a de Urogin Shaboud o chamando de imediato dos chapéus de palha ou Bartolomeu que é o maior fanboy dos chapéus de palha de todos os tempos e considera o Zoro como um vice-capitão assim os cidadãos do mundo pensam que Zoro é o segundo de Luffy mas notem que isso é interpretação deles do mundo de One Piece não acho que ele seja considerado literalmente vice-capitão por nenhum dos chapéus de palha e mais importante ainda pelo próprio Luffy todos são iguais isso é o que importa quando o Luffy não está Zoro está treinando dormindo ou bebendo ele não toma decisões muito raramente ele sempre está sozinho Nami a exemplo é alguém que já toma bastante decisões é mandona e se preocupa em liderar mas Nami também não é uma vice-capitã Sanji e Zoro são os dois companheiros de tripulação mais fortes de Luffy mas Zoro sempre foi retratado como o segundo de Luffy no databook One Piece Yellow Zoro é referido como uma figura confiável sendo quase um segundo em comando isto pode ser interpretado a uma menção dele ser como a mão direita do futuro rei dos piratas vale notar também meus amigos que no capítulo 995 do mangá o Queen confirma isso que sim Zoro é o segundo melhor lutador dos chapéus de palha temos uma asa esquerda e uma asa direita Zoro é a mão direita forte e estável Sanji é a esquerda inteligente e bastante complicado mas no fim temos a resposta definitiva do segundo mais forte de Luffy aliás creio que essa capa confirma também o oponente da tripulação do Barba Negra para o Zoro no fim do jogo e para fechar dois pontos legais que merecem bastante destaque observem aqui como o O de One Piece tem a insígnia dos Shimotsuki sobre ele como Zoro olha feliz para Ema certamente um prenúncio da importância do nome Shimotsuki mas ainda de Ema se tornando finalmente uma lâmina negra e é isso meus amigos, entenderam mais ou menos como funciona essa dinâmica? muitas poucas tripulações tem realmente um primeiro imediato são nomeados, geralmente 3, 4, 5 personagens tem a mesma patente no caso do Barba Branca 16 comandantes todos hierarquicamente com a mesma patente mas sempre tem aquele que é a mão direita, o mais poderoso, aquele mais próximo que pode vir a ajudar de outra forma é o campeão do seu capitão Zoro, segundo mais forte, sem dúvidas confirmado pelo Mangá e é que essa capa também não deixa qualquer dúvidas espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou, então deixa aquele like nível primeiro imediato até os próximos vídeos, valeu por assistirem, fui!